RS Esporte E aí A gente vai lutar Erva, é? Forçado Feito Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, Renan, amigos do RS Esporte, Knockout na Rede. É um prazer estar recebendo vocês aqui na BC1, cobrindo essa matéria com a gente e falar um pouquinho do projeto, um projeto social voltado para a educação dessas crianças. E o nosso aprendimento, a melhor maneira de educar é praticando esporte. E com certeza é um prazer estar abrindo as portas para esse projeto. A gente está aí desde o mês de março, foi onde tudo começou aqui, né? E estamos ampliando cada vez mais. E quem quiser treinar jiu-jitsu aí durante a semana, como é que pode fazer? É, na verdade, o jiu-jitsu da semana funciona segunda, quarta e sexta, às 19h30. Então, obrigado. E voltamos aqui com o Luciano Ribeiro, professor do projeto social. Meu nome é Antônio, eu tenho seis anos de idade, eu comecei a treinar desde três anos. Eu estou na faixa cinto com preto. E o que mudou na minha história é a minha força, o meu ataque, e a minha curva e a competência dos meus amigos. Tu espera chegar até onde com o jiu-jitsu? Até onde eu tive a última faixa. Opa, legal. E no colégio comigo, o que melhorou para ti? Eu estou melhor no colégio. Com mais foco e concentração? Sim. E os professores têm te alojiado? Sim. Oi, meu nome é Luana, eu tenho 14 anos, estou na escola de freio, estou na Itágua. Eu comecei o projeto há dois meses, mas estou sendo uma questão de alojiado, estou criando vários amigos aqui dentro. Eu quero ser uma companhia brasileira e pretendo chegar até o jiu-jitsu. Voltamos aqui então com o professor Luciano Ribeiro, idealizador do projeto. Então, professor, tudo bem? Tudo bem. Quem fundou o projeto e como começou o projeto? O projeto foi fundado há aproximadamente três anos, e a gente faz parte da equipe Aliança Mário Reis. O projeto social é desenvolvido aqui na Academia BC1. que vai terá, então, quase presente. E aí